Você está assistindo Vida de Pescador, apoio BRK Fishing e Nativo Pesca Esporte. Fala galerinha do Vida de Pescador, beleza? Então, ó, quadro dicas para vocês aí de casa. Aqui na Nativo Pesca Esporte, hein? A gente passou aqui hoje para poder trazer para vocês aí de casa e mostrar, apresentar aí. A gente vai estar montando o equipamento aí para a pescaria de pial que nós vamos fazer. É um segredão que vai chegar aí para a turma, pescaria boa de pial que nós vamos fazer com um convidado especial aí que a turma vai gostar em casa, beleza? Então, nós vamos mostrar aqui, ó, varinha de bambu, né? A telescópica, a famosa telescópica. Nós vamos estar ensinando aí dando uma dica legal para você de casa. Quando você adquirir a sua vara telescópica e for levar aí para o trecho, você manter a vara bem guardada, tranquila e para durar 10 anos contigo. Vou te dar uma dica legal. A hora que você for desmontar ela, não faz aquele velho lançamento que a turma tem mania, não. Aquilo ali não fica legal para a vara, entendeu? Vai quebrar, vai danificar. Ela não vai encaixar direito. Então, quando for fazer, desmontar, tirou aqui, ó, pegou, faz a pressão com a mão, vai puxando, gomo por gomo, fazendo a trava aqui, ó. Você vai puxar com a mão, ok? Travou, fechou, travou, travou. Tá aí, ó, varinha montada. Chega na beira do rio, prepara a trai e vai pescar. Pescou, acabou a pescaria, meu irmão. Pegou aqui, ó, mesmo processo. Destravou e assim vai, ó. Fez esse destrave todo, você vai manter seu equipamento com qualidade em casa, beleza? Essa foi a dica da vara, valeu? Então tá aí. Vamos passar aqui, moçada, ó. Para completar aquele equipamento ali, a gente vai estar mostrando para vocês aí de casa. Linha 030 da Super Raigon, tá? Tá fazendo a pescaria de piau, uma vez que o piau é um peixe muito esperto. Então, tudo aquilo que ele vê vai atrapalhar. Então a linha tem que ser o mais fina possível, não vai baixar tanto. A gente traz aí, ó, para vocês de casa, boinha mini, mini boinha, tá? Para também não ficar aquela coisa exagerada ali dentro da água. E para esse kit que a gente está mostrando aqui, que é a pesca de telescópio, é a linha boinha chumbada, tá? Uma chumbadinha meia grama, tá? É o ideal para a pesca do piau aqui na nossa região do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba. Então, anzol, anzol comprido, anzol comprido aí, ó, 010, né? Ou o 8, tá aí, ó, o 10 menor, o 8 um pouquinho maior, beleza? Então tá aí a dica de você fazer uma pesca legal aí com vara telescópica, beira de barranco, pesca de piau, não tem igual, viu, galera? E aí, galerinha, ó, para estar completando esse kit lá, para você estar na beira do rio tranquilo e ter um material de qualidade, com qualidade ilimitada, hein? Canivetes da cima, ó, o Healer, canivete bom, corte excelente, então fácil manuseio, tá? Então você vai estar usando isso aqui facilmente lá na beira do rio. Beleza? Fica essa dica para você de casa. Tá tudo aqui, ó, Nativo Pesca Esporte, no nosso amigo Juninho. Valeu, galera! Um abraço! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Fala, galera do Vida de Pescador, beleza? Então, velho, hoje foi uma pescaria diferenciada. A gente pediu aí para o nosso convidado, que vocês vão conhecer ao longo do tempo, o Tony. Falei, Tony, vamos mostrar uma pescaria diferente. E o cara tinha uma área que ele gosta, tem uma área que ele gosta de pescar, trouxe a gente para cá, depois de 30, 40 minutos de caminhada em mato bruto, pulando cerca, passando dentro de corgo, carregando traia, aqui, ó, chegamos. Rio Paranaíba, 75 quilômetros da cidade de Uberlândia. E a promessa é boa, cara. O Tony falou, ó, lá é pescaria de Piau, vamos ver o que vai sair. Tem a promessa aí, Piau Três Pinta, Piau Flamengo, Piau Ferreirinha, Piau Sul, vai saber se sai. Diz que tem as Traíra e os Tucunares também. Vamos fazer o teste ao longo do dia para ver o que vai sair, para estar mostrando para você aí de casa. Beleza? Fica aí e vamos ver o que vai dar. Um abraço. Vamos começar aqui o processo, botar aí o milho no anzolo, jogar para dentro d'água para ver se já começa a sair alguns Piauí, ó. O risco aqui de ficar chumbada presa nas pedras é grande, então provavelmente eu vou ter mais trabalho, mais trabalho com a reposição de anzol. Vou seguir o conselho do nosso amigo Tony, que é pescar na rodada. Vou deixar descer, tentar não pegar pedra, né, e ver se o Piau cata na rodada. E aí, seja o que Deus quiser, vamos mostrar uns Piauí em casa, hein, moçada? Tamo aí, firme e forte, valeu? Vamos lá. E a rodada é essa aqui, galera. Você joga, faz o lançamento, caiu um pouco lá para frente, a corrente vai levando a chumbada, você tenta não deixá-la chegar no chão e vai fazendo um recolhendo aí para tentar pegar o peixe nessa ação, né? Porque, ó, olha, filma isso aqui, tio, você consegue ver? Veio um monte de filhotinho seguindo aqui já, ó, olha aqui, ó. Ah, galera, tem bastante filhote aqui, viu? O lugar é Promete, vamos ver o que vai dar. E aí, rapaziada de casa, ó, do Vida de Pescador, nosso convidado de hoje, ó, amigão Tony. Tony. Tony é o cara, daqui a pouco nós vamos bater um papo com ele aí para questionar aí a pescaria, como é que ele gosta, o que ele gosta de fazer. O cara aqui tem uma bagagem muito grande, a gente vem conversando com ele no carro aí. É firme, hein? O programa de hoje Promete, se Deus quiser, não vamos catar uns peixes aqui daqui a pouco. Valeu? Daqui a pouco, Tony dando entrevista aí para a galera. Um abraço, galera. Um abração. Boa, já veio um aqui. Aí, ó. O famoso Timburé que eu te falei, ó, os que acham que é Piau. Esse que é o famoso aí, que acha que eles andam junto com os Piau. Isso que aqui toma. Ele? É, isso que rouba igual. E você está na massinha? Milim. Olha o tamanzinho da boca de bichinho. Aí toma, toma, você não vê. Isso aí, galera. Famoso Timburézinho ali, ó, nosso amigo. Esse é o famoso rouba isca. Nosso amigo Tony acabou de pegar o primeiro do dia. Primeiro Timburé. Timburé, segundo o Tony ali, ele faz de conta que é Piau, hein? Primeiro Timburé, segundo o Tony ali, ele faz de conta que é Piau que é Piau. Piau que é Piau que é Piau que é Piau Não é fácil a pescaria de Piau, viu? É um peixe extremamente sensível, ligeiro, toma isca, esperto, com qualquer coisinha que ele está tirando ali, você tem que ficar sempre atento com ponta de vara e linha, porque pegou ali, ele é manhoso, pega, puxa, você nem vê direito. Mas é uma pescaria gostosa que vale a pena, valeu a pena o percurso que a gente fez aí, essa caminhada aí de meia hora, para chegar aqui nesse ponto, um ponto assim, extremamente protegido, poucas pessoas conhecem ele, então fica a dica também que é legal, se está assim hoje, do jeito que está, para não ter predador, porque o homem não chegou aqui ainda para levar tudo para casa, fica a dica aí galera, pescaria de piau, está valendo, eu e Tony, estamos aí, Tony já tirou o dele, estou atrás do meu, vamos ver se sai. E aí, peixe na vara tiozão, aí ó, tamo aí ó, tal do timburé, chegando aí moçada, ó, esse aqui é o peixinho que ele acha que é piau, é isso aí, ele anda com os piau, acha que é piau, ou não, esse aqui é piau, não é não? Deixa eu ver, não é o timburézinho, tem a listrinha no meio, não tem? É, o timburé gente, timburézinho aqui, tirou o medo, agora abre as portas, agora abre as portas para os maiores, essa aí moçada, ó, vida de pescador, timburézinho para a galera em casa, aí, parente do piau, diz ele, hein? Vamos lá. É isso aí, vida de pescador, primeiro na vara, vamos buscar mais. E aí, ó, ó, aí tem peixe na linha moçada, ó, aí Tony, olha o ferreirinho, ó, olha o Tony pegando um ferreira, olha o ferreirinho aí, eu te falei, ó, aí ó, piauzinho bonito, esse aí vai para o, esse é, aí tanto que ele é bonito, ó, esse vai para o alvo, hein? Esse vai para o alvo, galera, ferreirinha, mostra para a câmera aí Tony. O famoso piau ferreirinha, vamos tirar aqui, ó, soltar? Vamos embora. Vamos lá, agora vamos ver se passa uns maiores aí. O brinquedo já está ficando bom. Três pintas, ó, três pintas saindo, ó. 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 Mostrando a qualidade dos meninos. Aqui pega mesmo, aqui não brinca, não. Aí, ó. Olha os três pintinhas saindo aqui, ó. Aqui é os maiores, mas por enquanto o horário não está muito propício para eles, não. Mas você já viu que a briga já é melhorzinha. Aqui não brinca, não. E eu te falo a verdade, pesca de pião nessas varinhas finas é boa, viu? É a melhor coisa, né? Aí, ó. Você vê que a qualidade não é só o três pintas, entendeu? A gente vem pescar eles, mas tem várias qualidades de pião. A gente brincando aqui, moçada, não deu para ver não, mas o câmera que está aqui filmando está pescando traíra lá do outro lado, ainda pegou. Galera, ó. Nosso amigo convidado, Tony. Pegando um fialzinho, né? Pegando um ferreira já no padrão, tá? Ó. Fialzinho e ferreira, ó. Peixe bonito, viu, gente? Olha a coloração desse peixe, olha só. Esse peixe desse tamanho aqui já não é fácil de encontrar, entendeu? Ele é muito pequeno, mas desse tamanho aqui é muito difícil de encontrar. É, mas está aí, ó. Satisfação. Nossa, amigo, Tony, mostra para a câmera aqui, Tony, abre a mão aí para... Vai pular. Não, só, tenta dar, olha lá. Esse aí é o ferreira. Solta devagarzinho. Peixe voltando para a água, galera. Piau ferreirinha aqui no Paranaíba, ó. Valeu, garoto, pela pescaria. Bom demais, hein? Tamo junto. Pescadinha boa. Peixe, pessoal. Olha aqui, ó. Demorou, mas sai alguma coisa, ó. Parece ser bom. Cuidado que ele vai nas pedras. Ó. Ele vai nas pedras. Ó. Já é melhor, hein? Ó, moçada. Ó o piauzinho três pinta aqui, gente. Aê, garoto. Segura nós. Aqui pega mesmo. E aqui, olha o tamanho do bicho, ó. Piau três pinta. Saiu todo mundo que a gente precisava mostrar para vocês em casa, hein? Ó. Que bom, ó. Aí, ó. Piau bão. Três pinta aqui. Tem maiores, mas... Tem maiores, galera. Brinquedinho começou, tá? Saiu aqui também. Esse aqui é timburé, mas já serve. Piauzinho três pinta. Isso aí, moçada. Simburézinho, mas já serve, ó. Vida de pescador, ó. Aqui tem mesmo, viu? O cara for rápido na ação, pega mesmo. Aqui é arisco, gente, ó. Três pinta. Então tá aí. Característica do peixe. Tamanho padrão já. Entendeu? Vamos soltar o cátrico. Aí. Já foi, vai. Aqui não precisa brincar com ele, não. Ele vai embora, viu? Vida de pescador isso aí, moçada. Os piaus chegaram aqui. Mas vamos brincar mais um pouquinho, que é uma brincadeira que tá ficando gostosa. A C순ar das Pintas. N & Y, mêmes. N Monthly, B Vivand. Acabado de Arvado, transc резiões. Os repentines do partidos eram os começos do peixes. Acabado de Arvado, nach söm de Arvado, etc. Acabado de Arvado, é muito louco. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos trazer aqui, Tony Como é que você está? O Tony, cara O Tony, eu falei assim com ele A gente bate um papo lá direto Eu falei, cara, a gente queria fazer uma pescaria diferente Uma pescaria Mostrar a pescaria mesmo Mostrar a vida do pescador Como ela é Está certo Não desmerecendo aí os pesqueiros Não desmerecendo o tablado Os barrancos Onde tem uma galera que está ali pescando frequentemente Tony, você vem aqui sempre? É, praticamente assim Mais ou menos umas duas vezes por mês Duas vezes por mês E a pescaria que você tem feito aqui Ela é só de piau Ou você tem pegado outras espécies também? Não, geralmente a gente vem para pescaria de piau Sim Mas no decorrer do dia Acaba aparecendo um peixe diferente Traída Um tucunaré Já pegou bastante tucunaré Já pegou bastante tucunaré Já traída O que você conta para nós aí um pouquinho Hoje a gente sabe que tem uma infestação de peixes De outras regiões nas nossas águas, né? O que você fala das piranhas? Você acabou de citar aí É um peixe que você colocou para mim mais cedo Na hora que eu falei sobre as iscas que a gente traria Eu mencionei um salame e tal Você falou que a piranha não ia deixar a vara quieta Tem muito então Está atacando muito as piranhas? É No meu modo de pensar eu acho que tem população demais de piranha Que essa piranha não é nossa região Não é nativa Ela foi solta por alguma forma Não sei como ela chegou E está proliferando tanto, tanto, tanto Que atrapalha pegar outras espécies, entendeu? Entendi E ela tem muita Então fica aí É outro processo que eu acredito Eu sou pescador novo A gente está aprendendo Mas eu sei que com a sua experiência aí Não tem como conter mais, né? Eu acho que ela não tem predador natural para ela Que seria um jacaré Um jacaré Boto Sempre assim igual no Araguaia Nos outros rios grande É um boto, é um jacaré, é uma pirarara Quem gosta delas O predador natural Que seria para elas é o homem O homem não pega a piranha Não gosta de levar a piranha Aí ela só planifera, só É, conta para a gente aí Eu vi que você solta bastante peixe, né? Como eu não conhecia você na pescaria E eu como pescador mais esportivo Que eu peço que solte mesmo Eu gostei de ver as ações ali De você soltando os peixes Você falando sobre as qualidades de piau que tem aqui Você contando do piau Como é que chama o piauzinho amarelinho bonito? Piau ferreirinha Piau ferreirinha A gente tem que descobrir em casa depois, moçada É uma dica aí para quem quiser mandar depois Manda para o programa quem souber o que Por que que ele recebeu esse nome de piau ferreirinha Piau ferreirinha É um piau muito bonito A gente mostrou aí no programa Vou mostrar as imagens aí Um piau amarelo, né? Um amarelo amém vivo, né? Um amarelo preto, bonito É um lindo, lindo, lindo peixe Então o Tony contou um pouco dessa história para a gente Dos piaus que estão aqui e tal Mas eu quero que você me fala Você faz sempre isso ou é porque a gente está aqui? Você é um pescador consciente mesmo de soltar o peixe? De saber o peixe que você pode levar? Eu sou o tipo de pescador que vai para achar o peixe Para achar o peixe Eu vou na pescaria igual eu estava te contando mais cedo Eu vou na pescaria Vou num tipo de pescaria de piau Mas se eu vejo que rebate, bate outro peixe Eu vou atrás do peixe até pegar o peixe Você vai atrás dele, né? Porém, eu te falo assim Dentro da cota, sempre o frito a gente leva Sempre o frito dentro do limite a gente leva Mas a gente solta bastante peixe Muita gente acha assim A gente não solta porque a gente tira uma faltinha Leva para casa, faz um vídeo Mas a gente solta muito peixe, muito peixe É isso aí galera, estamos aqui Vamos acabar de fritar esse peixe aqui Bater um rango porque os peixes estão onde? No rio Esperando, né? É Ainda vamos pegar Obrigado, nós vamos pegar daqui a pouco Vocês vão ver mais peixe aí Vida de pescador Vamos beijar Música Música Peixe na vara galera, ó Piauzinho Ó quem que eu peguei Eu também tenho direito Ó o Tonquil é bravo Isso é o cara Moçada, presta atenção hein Eu não mostrei um desses para vocês em casa não Foi o Tony que pegou ali mais Esse é o famoso Tony Ferreirinha Ferreirinha Galera Nós vamos ter que descobrir Fazer essa pesquisa depois Não conseguiu falar para a gente ainda O porquê Olha É só você falar É só você pegar É eu pegar É eu pegar e ele pega de lá Olha só É E é o próprio E é ferreirinha Então significa que o cara tá O Carduno tá nadando bem Tá reproduzindo Reproduzindo Galera É um Piau muito Ele é muito bonito galera Muito Ó Piau Ferreirinha Pego aqui no Rio Paranaíba Grande Paranaíba Grande Paranaíba Vamos fazer a soltura dele galera Esse peixe aqui tá Tá tendo que preservar Porque tá sumindo Tá Vai lá O Tonquil também ó Valeu daí pescador Valeu É isso aí moçada Não pode ficar para trás não Lida de pescador hein Pegar e soltar Tá Aquela parte que a gente fala Que é chata aí Vamos preservar o peixe Se tirar para comer Se for tirar da natureza Tira pouco Dentro da medida E fora do defeso Beleza A gente tá chegando aí na época do defeso Que é agora Nos próximos meses aí né Tony Dia primeiro né De setembro Dia 28 de novembro Novembro Dia 28 Dia 28 de novembro até 28 de fevereiro Então Até lá pode brincar Chegou na época do defeso Evita pescaria de peixe nativo Deixa ele subir para reprodução Vai para os pesqueiros Vai para o pesqueiro galera Tem um monte de pesqueiros para ele Sem brincar É isso aí galera ó Mais um programa chegando ao final Passamos o dia aqui no No Rio Paranaíba Na pesca de piau Mostramos aí para vocês Durante o programa O que que saiu aí né Se vocês tiveram a oportunidade Então fica aí ó Foi um dia quente Bom Uma novidade para a gente aqui do programa Então foi super legal Vamos agradecer lá ó Nossa amigo Tony tá lá ó Ainda quer garantir mais uns piau ali viu Então Teve boas ações Os bichinhos pequenininhos aí Vocês viram no programa Mas é uma briga Paciençosa Ele tem que ter muita paciência Para estar pescando esse piau É um peixe arisco É um peixe que qualquer coisinha ali Está indo embora Então foi uma experiência muito grande A gente agradece o Tony aí Aprendemos bastante com ele E vai ser uma Uma honra ter ele nos próximos programas aí Com outras pescarias que ele tem pra caramba É uma bagagem muito grande Para estar mostrando para a gente Fica aí um agradecimento Para a BRK Fishing Que proporciona aí As vestes para a gente Para a gente estar protegido Contra o sol aí Com as camisas UV Proteção solar Fica um agradecimento aí Para o nosso amigo Juninho Lá da Nativo O cara hoje Mandou o equipamento Juninho Se você não tivesse Mandado aquela traia toda Rapaz Nós fizemos uma caminhada De meia hora aqui Ia ser sofrido viu Graças a Deus A bolsa tá ali Porta-Vara Aquilo ali ajudou pra caramba Então fica um agradecimento para você Agradecimento a turma toda aí Principalmente para você de casa Muito obrigado galera Estou esperando no próximo sábado Valeu? Um abraço! Tchau! Tchau! Tchau!